A gente está aqui na Clarice Cerqueira 308, casa alugada, que é um porão, esposo dessa senhora. E estamos aqui em razão de um câncer fulminante. É duro fazer esse tipo de reportagem, mas as pessoas que aqui vieram estão com piques, não estão conseguindo. Quem sabe a gente amplie isso. Ela quer visitar, tem cinco filhos em Fortaleza, tem irmãos, familiares, nenhum pode vir, são pobres. Tentaram vir para o Paraná para ganhar vida com tantos irmãos e irmãs brasileiros. E está aqui. Aceitou, pediu para a gente vir para gravar, porque você tem o desejo de ir para Fortaleza. Na tua família. Na minha família. E eu indo para lá, vou estar perto de todo mundo. Quarenta e seis anos você tem, hein? Quarenta e seis. Um câncer que começou no útero. Fui curada. Depois de quatro anos, voltou no fígado. Voltou brabo, voltou contudo. Sim. No fígado, por isso, teus olhos estão amarelos, né? Exatamente. Que herida. E o médico diz que é difícil, a coisa não é fácil. Não é fácil. Você tem muita fé em Deus. Nas aulas da medicina não tem mais o que fazer? Não quer. Você não quer morrer aqui longe dos teus filhos? Não. Dos teus parentes? Não quero. Você vai chegar lá, tá bom? Não vamos mais judiar dela. Vamos deixar um piques. Então, amigo. Cem reais aqui do caráter bicho. Põe ali na conta. Força. Vai dar tudo certo. Obrigado. Deus abençoe você. Você fizer um piques cinco, dez, vinte. Vê lá embarcando. Vai ser a maior alegria. Deus nos abençoe. Deus nos comando. Vida longa a todos. Consegui dois mil oitocentos, três mil, porque ela oscila dia por dia a passagem. Vamos fazer com que ela chegue lá, fortaleça. Tá bom? Vai dar certo. Vida longa a todos. Vamos fazer com que ela chegue lá.